Fala minha turma, boa! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Pessoal, resultado das perguntas de Romário ontem, ele procurou qual era a irmã que não via a outra. Então, a irmã que não via a outra são as orelhas. É a resposta que o Romário tem aí, são as orelhas. E também procurou sobre uma cidade dentro da outra. Qual é a cidade que tem dentro da outra? Ele se refere ao cemitério, pessoal. O cemitério tem aí muitas catatumbas, muitos túmulos. Então, são essas as respostas que o Romário repassou aqui. Eu gostaria de pedir a vocês que assistissem mais este vídeo até o final, porque o vídeo está muito bom, proposta para seu Francisco. Será que Francisco aceitou a proposta, minha gente, ou não? Então, fica aí a pergunta para vocês que estão assistindo este vídeo. Assista o vídeo e você verá se Francisco aceitou ou não a proposta que está aí no vídeo para vocês acompanharem. Então, gostaria de pedir a você que não é inscrito ainda no canal. Inscreva-se no canal do Bruno Barbosa, inscreva-se aí. E comece a fazer parte aqui do canal. Estou sempre postando vídeos diários aqui na casa da minha avó, Dona Inácia. Quando não é pegadinha, é um vídeo normal. Mas esse vídeo também está bom demais. Então, deixa o joinha. Se não é inscrito ainda, se inscreva aí no canal do Bruno Barbosa para estar dando aquela força. Então, vamos agora acompanhar mais um vídeo. Como é a conversa que você está falando aqui? É, mês de junho, nós passamos a semana. Nós estamos andando as duas semanas de mês de junho. Oxe, o senhor ainda é dia três, rapaz. É. Mas é de jeito fácil. E agora, eu vim aqui hoje de novo porque eu fiquei pensando naquela história daquela mulher de ontem. Hã? Como é que você vai fazer com essa mulher vindo para aqui? O que é que vai acontecer? Eu não sei não o que é. Mas vai acontecer. Hã? Não sei não como é que vai acontecer. É, porque se ela vier para aqui de verdade, que nem o Dalíno falou naquele áudio, tu vai ter que comprar as coisas para ela. É, o cara tem que comprar as coisas mesmo. Ela é vindo. E é? Ainda bem que tu chegou. O que foi? Para dar a tua opinião aqui do negócio dele aqui. Dessa mulher que falaram aí no áudio de ontem. O que é que tu acha que eu estou dizendo? Se ela vier para aqui, como é que vai ser? Sei não, sei não. Se vai, mas quem sabe. É. Ele vai ter que comprar as coisas para ela. É mesmo. Ele sabe, porque eu mesmo já estou. Mas tu tinha vontade mesmo da mulher vir para cá? Vem lá, o povo de fora, sei. Vem. Vem, não. Ele disse que ela vai vir. Mas sabe que não ela chega ali na cancela. Ela vier logo a rede de Chico para ela largar o pano. A rede? É. Quer dizer que se ela vier, tu vai dar a rede de Chico para ela largar o pano? Ela vai logo. Não, mas aí se ela vier, vai ter que comprar uma rede grande. Tu vai ter que comprar. É, uma rede grande. Uma rede fornida. Uma rede tem, uma rede fornida. Tem. Hum. Aí eu queria... Aí como era? Tu ia dormir mais ela como? Como era o negócio? Era... Com a cabeça nos pés dela? Era. E ela com a cabeça em teus pés? Era mesmo. Ia ser trocado o negócio, era? Ia. Oh meu Deus do céu. Tá vendo aí a história? Tô, já tô vendo. Vai ser desmantelado essa dormida, viu? É, viu? Que se ontem já com os pés fedendo, aí pronto. Tu lavar o mesmo dos pés de noite? Eu, eu mesmo. Eu tô de olávido aqui de noite. Mas mesmo assim fica desmantelado. Hum. Ah, pois se prepare se ela vier. Elis tá já vindo aqui de novo. E ela tá querendo vim. Hum. Conhecer tu. Quem é esse? Já tá querendo vim? Vem do Rio de Janeiro, a mulher. É carioca. É. Vai vir mais ela aí. Mais Dalina. Tu sabe quem é Dalina? Eu sei quem é Dalina. Então ele diz que a mulher tá doida, doida pra vim. Hum. E aí desviu esse bico teu aí, aí foi que ficou doida mesmo. Oxente, tá botando o bico pra dentro. Ha, ha, ha. Ela ficou maluca, deixa com esse bico aí. Um bico desse aí. Só que quando tiver perto dela, diminui, ela diminui o bico. Senão vai furar a mulher, entendeu? Mas tá. Vai dar certo, viu? O relacionamento vai dar certo, se ela vier, né? Se ela vier? É porque ele não sabe se ela vier ainda. Aí se ela vier, o que as coisas tu vai comprar pra ela comer? É queijo. Só queijo? Queijo. Arroz e rubacão. Arroz e rubacão? É. E aí, e o queijo é a mistura? É. E a carne? E a carne? Galeta. Quer dizer que deixa ele tá aí, tu vai ter que fazer feira todo mês? É, vai ter mesmo. Aí tem que comprar as roupas pra ela? Tem. Ah? Tem. O pior é que se ela quiser roupa cara aí, tu vai ter que pagar coisa cara pra ela. É cara, é as roupas, hoje tá cara mesmo. As roupa? É, roupa. Olha o sono. É. Só que não, mas tem um, tem um caba aí que diz que, diz que tem um trabalho pra tu. Hum? Diz que só basta tu querer o trabalho, muito bom o trabalho. É. Não é no sol quente. É como é esse trabalho? Eu sei que é um trabalho bom. Hum. Ah? É. E é de noite o trabalho. Ah? É de noite. É. É bom. Tu vai, tu vai pro trabalho? Eu vou. Mas se eu disser o nome do lugar, tu ficar com medo de não ir. Não sei a dia. Diz que é uma vaga de vigia lá no cemitério. Lá deu, lá deu milírio, deu ir lá. Oxê. O cara diz que pagam pra tu ir. E é de noite. Não. Oxê. O que é que tem lá que tu não quer ir? Tem um rolo. Ele diz que vai vir aqui e tratar com tu direitinho. Eu vi ele hoje, o cara. Viu? Hum. Eu vi o caba hoje. Ele falou, diga a Francisco. Que eu tenho uma vaga de vigia pra ele lá no cemitério. De noite. De noite. Dei pra lá de noite. E agora o problema é que ele diz que é tu sozinho lá dentro. Ah, é pior. Agora é que eu não vou. Oxê. Mas vamos. Hum. E ele diz que se você escutar qualquer batida, ó. Olha as instruções. Se você escutar qualquer batida, você tem que ir olhar o que é que tá acontecendo. Hum. Hum. Tu vai aceitar esse trabalho aí? Não. Mas, rapaz, homem. E agora? Eu tava dizendo a ele que tu ia. De noite. Tu bota uma blusa de frio. E aí? Mas diga aí o que é que tem lá que tu não quer ir? Hã? É um rolo. Pra tá sozinho lá, tu não vai, não? Tu tem medo? Eu tenho. Tem medo de tá lá. Se quer dizer que se batesse alguma coisa lá dentro, tu fazia o que? Sei não. Hã? Sei não. Tu ficava lá ou corria pra fora? Corria pra fora. Oxê. Quer dizer que pra tá lá dentro de noite não dá certo, não? Hum. E como eu entrei lá pra trabalhar, eu, de dia, eu entrei de dia. Tu entra mais oito e seis pra trabalhar. Entrei mais dois. Foi. Eu e ele. Oito e ele? Mais um. O cara diz que paga bom. Quer saber quanto é que ele paga pro cara ficar lá? Hã? Tu quer saber? Diga. Um real por cada noite. Um real. É barato. É barato? É. Poxa, mas você não vai ganhar um real por cada noite? Não. É pouco. É pouco pra passar a noite lá? É. Porque tu vai ter que passar a noite acordado, né? É. Vai dizer que tu acha pouco um real? É pouco. Num mês. Vai dar quantos real no mês? É, só... Num mês é trinta dias, senão um real. É. Eu não sei quanto é dando por real cada noite. Vai dar trinta real só no mês. Trinta real. Pra você passar a noite lá. Hã? Não é? É. Mas você está com medo de... Eu não estou querendo ir. Ah, pois ele diz que vai vir aqui com essa mastur. Hã? Pra você ir fazer esse trabalho lá pra regiar de noite. Hã? Hã? Se você fosse, você ia ganhar um real por cada noite. É um real não. Não tem acordo não. Hã? É danado. Nesse lugar aí, tu não vai, não? Não. Ó. É uma cidade dentro da outra, né? É. É o cemitério. Hã? Hã? A pergunta que o Romário fez aqui ontem, que ele procurou, né? É. Da cidade dentro da outra, é o cemitério. Quem colocou aí o cemitério acertou, né? Acertou bem acertado. Mas você ficou pensativo aí. Eu acho que você está balançando, pra ver se você vai pra essa proposta. Eu não sei se eu vou, não. Porque... Não dá certo, não. Não. Hã? Sim. E ele... Dalino falou também, voltando aqui pra história de Dalino, que vem tomar um banho ali no açude. Ele... Ele trouxe a delina, que ele vieram mexendo um mês. Ele vieram na fogueira um mês. Tu não tem fé dele rir, não? Tenho, não. Mas ele diz que vem pra tomar banho, macho, tu ali dentro do açude. Eu não vou tomar banho, mas ninguém, dentro do açude. E tu não vai só? Vou. Só... Eu não tô nem tomando banho lá. Tô indo pra eu tomar aqui agora. É perigoso, né? É. Tu falou que naquele dia tinha um negócio puxando teu pé? Tinha mesmo. Ô, meu Deus do céu. Olha aí, ó. Ela é de acordo de tu ir lá, né? É. O filho vai trabalhar no cemitério? Dormir, né? Ó. Procura ele aí, porque é que ele não quer ir? Por que é que ele não quer ir? É um rojete. Mas... Só que eu... Deixa eu explicar o trabalho. Ele é de noite. É pra passar a noite lá, vigia. Não é de vigia. E ele não quer ir, não. Só que o ganho ele achou pouco. Sabe quanto é? É um real por noite. Bom, eu quero aqui. Pois bem. E aí nós vamos mandar alô aqui pra um camarada que pediu. O Edvald, né? Pediu pra mandar um alôzão pra esposa dele. A Sandra. Não, não? Sandra. Uma alô pra Sandra. Uma alô pra Sandra. Um abraço. E pra filha dele, Emily. Um abraço. Uma alô pra filha dele, Emily. Emily, muito bem. Também para o cachorro dele. É, o cachorro tá lá assistindo. O cachorro tá assistindo também. Quer saber qual é o nome do cachorro? É o Neil, Tom. É, pô. Como aí um abraço desse cachorro. É. Muito bem. Para o Fagner Bezerra e para a Jéssica Kelly também. É. Para o Vasco, o Vasco mesmo. Como é? Como é que eu sei? O Fagner. Fado. Um alô e um abraço pro Fado. E pra Jéssica. Um alô e um abraço pro Fado. Jéssica. Jéssica. E aí, cheiro de cuminho é esse? O senhor fez uma pimentinha brada com a pimenta, ela que você brada com a menina. Mulher, tu com pimenta. É, pô. Não acredito, não. Tu não tem medo de doer a língua, não? Não. Arde. Fica, é pouco. Eu tô no meio desse tanto de tempero aqui. Eu mirei esse tanto de tempero aí, é. É. Só pra dar um gostinho na comida. Tá certo. Não tomei um alô pra Maria, lá em Fortaleza. Um alô pra Maria. Um alô e um abraço pra Maria e Deus abençoe ela. Alô, Maria. Ei. Agora, eu queria saber da resposta lá de Romário. que ele falou ontem que uma irmã não vê a outra, né? Uma irmã não vê a outra? Tu pensou o que será? Que não vê a outra? Eu pensei que uma irmã não vê a outra, é uma que tá longe e nunca mais que ninguém vê. Foi o que eu pensei. Mas é no corpo da pessoa que tem um negócio que não vê a outra. É um negócio que tem no corpo da pessoa que... É igual, ele é igual ao outro, só que ele não consegue ver o outro. Não. Não sabe não o que é. Não sabe não, não sei o que é. Mas tu diz que não consegue, como é que tu sabe? Não sei não, mas não sei o que é não. Eu vou revelar aqui. Eu vou dizer o que é. Diga. Ah? Pode dizer que eu não sei. Pode dizer que tu não sabe. Pode dizer que eu não sei. Eu vou deixar tu sair pra fora pra eu dizer. Uma irmã que não vê a outra é a ureia. É a ureia. Por que que a ureia não vê a outra? Não vê, como pode ver? Como que vê? Hã? Como é que vê? Que é uma de um lado e a outra do outro. Só se o cabo arrancar essa ureia e botar... Só se arrancar, pode ver. É... Teve gente aqui que respondeu corretamente, eu vi. Teve gente aqui que respondeu corretamente. Teve? Teve, acertou. Diz que era o ureia. A Severina... É... A Márcia. O Ronaldo Pereira também. É... Deixa eu ver. Deve ter mais. É que eu não tô lembrado aqui. Mas eu acho que teve outro também. O Jorge Pinto também acertou. 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 Ei, e aí? Como é que vai ser a cunhada? Vai... Vai vir a cunhada pra tu? Não é? Eu não sei. Francisca aí, diz que tem a mulher aí. Tu acredita que essa mulher vem? Não, eu não acredito isso aí. Ela é doida, será? Ela é doida? Será que ela é doida? Não. Não falou. Tu conhece... Tu conhece aquele ator mexicano. Tu conhece aquele ator mexicano, William Levy. Tu não conhece, não. Não conheço, não. Mas é chique, é igual. É o galã de novela. Francisca tá conquistando corações. Aí aparece essa mulher aí, agora, Caranelo. Vai ter que vir pra aqui, pra tu conhecer. Caranelo, que ela vai se arrepender. Mas... Vai se arrepender? Vai, vai se arrepender, essa mulher. Meu Deus. Viu que minha mãe se arrependeu, papai? Aí quer dizer que Francisca é meio abusada. É. Ali é abusada ou todo? Ele é todo abusado. É todo. Oh, meu Deus. Aí essa mulher... Ali não dá pra uma mulher nenhuma. Se a mulher vinha, tu acha que vai ter briga direto aí deles? Briga direto. Mas... Será que ele bota pra ela dormir na rede, imagina? Bota nada. Aí ela vai dormir aonde? Sei lá. Ah, agora deu ruim. Essa daí... Um negócio ali, pra mim, é baixo de fava, né? Ah, com a ruim. O lado pendurado nos agarobas. Lá em cima? Não, é baixo. Tem duas bajinhas penduradas lá. Tem quatro. E mais duas em cima. É. Ali já dá pra ferramar o bacão de fava. Não é? Dá. Ela multiplica ou não multiplica? Duas fava vira quatro, né? É. Muito bem. Certo. É. Foi pra igreja ontem? Fui nada. Tenteiro só ontem? Ontem era terça. Tava batendo o sino. Eu não fui não, Cristão. Tu sabe... O que é que tu tá fazendo pra jantar aí? Eu tô fazendo a sopa de macarrão com feijão. Sopa de macarrão? Tu no macarrão teu, tu não coloca aquele moio de tomate, não? Nunca colocou, não? Não, eu boto. Tem um moio de tomate que o cara coloca no macarrão. Eu boto, agora eu lembrei. Ah, é? Eita, olha o gato rajado aí, de Maria. A vizinha dela. Ah, quer dizer que ela usa no macarrão. Eu uso. Muito bem. Olha, olha o gato vai ficar. Hoje ela tá fazendo macarrão, gente. Não é rubacão lá, hoje. Não, hoje eu não tô fazendo rubacão. Abusou? Tô abusada de rubacão. Só presta um faco de ponta. Deixa eu ir ver a outra. Hum. Tá ruim de abrir aí o extrato de tomate? Eu tava comprando minha faca no troço. Lá de cima diz que era pra eu quebrar as pontas. Eu deixo minha faca, nem eu quebro, nem ninguém quebra. Quebra as pontas da faca. Era pra quebrar a ponta. E era. Igual o que, meu filho? Que eu nunca mais me lembrei. Mas precisa da ponta da faca. Precisa aí. Precisa. Se eu não tivesse ponta, como era o que fazia? É isso aí. Muito bem. E aí, como é? Tu vai dizer o que agora? Da mulher lá. Eu não sei se eu vou querer não, porque as coisas tão caras, isso é horrível. Tá caro, é? É. É. As coisas tão caras. Dá ainda pra comprar, ainda... Dá pra comprar, ainda pra comprar, mas pra moia não dá, não. Não dá, não? Tá caro as coisas. Quer dizer que tá muito caro. Tá. Tá caro, isso é horrível. É o que eu quero dizer, que é pelovinho ou não é pelovinho, não? Não é pelovinho. Não é pelovinho, não. Hum. Mas, rapaz... Ele disse que ia trazer a mulher, deixa ele, ele não vai trazer mais, não. É. Não é... Não vou querer, porque as coisas tão caro, isso é horrível. Tá caro demais, é? Tá. Então tá... Deixa ele, daí tu vai ficar solteiro mesmo. É. Não é? Não, e aí vai ficar... Não. Vai ficar o quê? Se é aposentado, mas a pessoa... O dinheiro... O dinheiro é... Hum... Entendi. Tá bom, então. Alôzão para a da Aline de Nascimento. Hum... Lá no Rio de Janeiro. É. Não é? É. Muito bem, minha gente, agora a gente vai... Alô, Aline. Aline, né? Alô, um abraço. Alô, Pedro e um abraço. E as meninas, cadê? Tu diz que tem as meninas também? Tem as meninas dele. Tu não diz que tem as meninas? Tem. Um alô e um abraço para a menina dele. Hum, muito bem. É isso. Eu só vi uma. Só é uma, né? Para a mulher. É. Pois é, isso aí. Então, vamos deixar um joinha. Vamos deixar um joinha. E se inscrever no canal. Se inscrever aí no canal de Bruno Barbosa. Bruno Barbosa. E tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou criar um canal para mim Para repostar os meus vídeos Com minha voz, seu Francisco Também os meus amigos, também Vamos postar O seu Francisco acorda cedo Pra um enxada e limpar Limpar o quintal de casa Para não deixar o mato avançar No quintal Não vai avançar No quintal Não vai avançar O Bruno gosta de filmar O seu Francisco Naquela cadeira Pra contar aquelas histórias E seu Francisco Sempre viveu no sertão No sertão de Pernambuco